Meu gosto é o calor da tua boca E tudo que me faz pensar em ti Meu gosto é que eu te deixe muito louca Sentindo teu sabor bem dentro de mim Meu gosto é acariciar os teus cabelos Meu gosto é a doçura de tua voz Meu gosto é adormecer entre teus seios Meu gosto é descobrir contigo esse amor Meu gosto é ver tua pele no ar E esse teu jeito de andar É meu gosto a infante loucura Que faz tua vida se encontrar Meu gosto é quando me seduzes E quando sempre vens a mim Entregando todos os sentidos Sem pedir-me nada para ti Meu gosto é que me percas o respeito E sejas tão selvagem como eu Contigo eu sou um homem completo E vivo como um vácuo Sem rumo e sem temor Meu gosto é ver tua pele no ar E esse teu jeito de andar É meu gosto é ver tua pele no ar É meu gosto a infante loucura Sem pedir-me nada Sem pedir-me nada para ti Sem pedir-me nada para ti Meu gosto é ver tua pele no ar E esse teu jeito de andar É meu gosto a infante loucura E quando... É meu gosto é ver tua pele no ar Eu deporço Eu deporço E eu deporço Eu deporço E eu deporço E eu deporço